Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6h38, o Albert tem informações pra gente a respeito de prisão, apreensão de drogas aí no conjunto Novo Oeste. Albert Silva, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Ontem ali no conjunto, no residencial Novo Oeste, foi bem movimentado, viu? Porque ontem, durante cumprimento de um mandado de prisão no residencial Novo Oeste, a Força Tática recebeu denúncia que um indivíduo estava praticando ali tráfico de drogas bem ali nas proximidades, né? Foi realizado ali diligências, a localizar aí um menor, já sabia que era um menor ali em um frator, e aí acharam esse menor, Ana, fizeram a abordagem aí, né? E aí encontraram com ele 4 gramas de maconha, ele confessou aí a prática do comércio, né? Que ele estava aí comercializando aí, essa droga aí, aproximadamente já duas semanas, e aí os policiais questionaram ele, né? Tem mais, você tem mais entorpecentes? Está com mais entorpecentes? Ele disse que sim, viu? Ele estaria guardando a droga ali em um apartamento que estava abandonado, tá? Ele disse que invadiu esse apartamento e deixou lá, né, esse entorpecente lá. Os policiais foram até o local, Ana, e encontraram aí 218 gramas de maconha, fracionados e embalados em 23 tabletes, pronto para venda, totalizando aí 24 tabletes, 154 gramas de cocaína, 35 comprimidos, aparentando ser droga sintética, né, o famoso MD, 5 rolos de papel filme, encontraram também 381 reais em dinheiro, né, em espécie, notas diversas, balança de precisão, fora de papel com anotações, aparentando aí ser o comércio de drogas, 55 pinos de plásticos vazios, idênticos utilizados aí para embalar aí o entorpecente, e aí diante dos fatos, lógico, né, ele recebeu o bode de prisão, foi apreendido, foi encaminhado juntamente com o material aí, até a delegacia de polícia, hein, menor, né, poderia estar estudando, né, poderia estar fazendo alguma coisa, tá aí praticando aí, né, a venda, né, no comércio aí de entorpecentes, agora vai ficar, vai ter que responder, vai ficar à disposição da justiça. E aí, Ana, a gente continua ali no Residencial Novo Oeste, né, aqui em Traslagoas, porque ontem, por volta das 4 horas da tarde, a Polícia Militar foi até o Residencial Novo Oeste, no condomínio Gilson Teixeira, que estava sendo alvo de diversas denúncias, o pessoal estava ligando para a Polícia Militar, por quê? Tinha um morador lá, Ana, que estaria com o aparelho de som ligado desde o meio-dia, estava com o som muito alto, estava estrondoso, né, e aí isso acabou aí chamando a atenção, né, dos moradores ali, e o pessoal acabou chamando a polícia. A polícia foi até o local, chegando lá, a polícia pediu para ele baixar o som, né, reduzir o som aí, só que aí o pessoal fizeram aí uma busca na residência, encontraram também o entorpecente, ele, o som, e o entorpecente foi todo mundo aí para a terceira delegacia de Polícia Civil, ficando aí à disposição da justiça. Portanto, o pessoal que gosta de ouvir um som não é proibido, mas ouvir numa altura aí que incomoda os vizinhos, aí é perturbação, né? Não pode, né, Ana Cristina? Não pode mesmo, Albert e Silvio, que a gente às vezes recebe, né, de reclamações aí de som alto, perturbação de sossego, complicado, né? Às vezes o pessoal trabalha o dia inteiro, aí chega em casa ainda, é obrigado a ficar com esse som, com esse barulho ali na cabeça, o pessoal coloca o seu som mais para você, né, não perturbar aí a vizinhança, complicada essa situação, e essa é uma região da cidade bastante complicada, né, Albert? Todo tipo de ocorrência dos conjuntos habitacionais, é o que a gente fala, tem muita gente boa que mora nesses conjuntos habitacionais, muita gente que respeita o próximo, respeita o vizinho, sabe conviver em comunidade, mas infelizmente tem gente que não ajuda, né, não colabora, é perturbação de sossego, são alto, e a questão de drogas aí, constantemente, a polícia também tem ido nesses locais. Complicada a situação nessa região, hein, Albert? É, ontem foi movimentado, né, Ana Cristina, bem movimentado, né, no conjunto, né, habitacional aí Novo Oeste, aqui entre as lagoas, é como você disse, muito mais pessoas boas dentro desse residencial, só que infelizmente o 1, 2 acaba, né, deixando aí uma impressão negativa, né, mas lá tem muitas pessoas boas, viu, mas infelizmente algumas deixam a desejar, né.